Bom dia, meus irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 28, praticamente final do mês de maio. Temos que dizer obrigado, Nossa Senhora, por esse mês das mães, mês de Maria, mas já adentrar no mês de junho, no Espírito, que nos leva ao corpo e sangue de Jesus na Eucaristia, na Hóstia Santa. Vamos começar amanhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, o despertar de um dia, o nascer do sol, o canto dos pássaros, é um louvor da criação ao Criador. Senhor Jesus, o meu dia é feito de muitas horas, de muitos acontecimentos. Coisas boas e ruins poderão acontecer. Passarei por momentos difíceis. Mas, Senhor, eu creio que, como ressuscitado e vivo, me acompanharás em todos os momentos e em todas as situações. por isso, eu desperto animado, alegre, feliz, porque eu tenho a certeza, amado Jesus, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, que essa determinação em meu coração me faça ter uma fé, mesmo que como um grão de mostarda, mas capaz de dizer não ao erro, de renunciar ao pecado, de ser uma pessoa boa, Senhor, no dia de hoje. Amado Jesus, coloque em mim os teus sentimentos, humildade, mansidão, paz. Amado Senhor, eu peço pela força da Eucaristia que eu esteja tão fortalecido de Deus que nada me afaste da Tua presença. Jesus, que quiseste se fazer alimento, comida e bebida, alimente a minha vontade, sustenta-me na busca do bem, dai-me forças para peregrinar por todo este dia. Jesus, fonte inesgotável de graça, abençoe cada minuto, cada hora deste dia. Esteja ao meu lado, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nas nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Um bom dia na presença de Jesus para todos. Amém.